salve galera bem-vindos ao canal tio joi estamos aqui com o game assassin's creed chronicles china tá eu comecei esse jogo já algum tempo atrás e joguei com teclado não gostei agora estou aqui com o controle e vou começar do zero com vocês aqui o novo jogo ele avisou que vai apagar ali o andar da carruagem aqui então a modo de jogo normal isso aqui é um assassin's creed certo porém ele tem uma visão um pouco diferente tá então tem uma visão lateral ele está em português do brasil que é muito bacana eu vou avançar isso aí então assim ó a fuga né apetear para continuar isso aqui vai ser meio que um vai ser meio que uma vai ter aqui uma tutorial esse início aqui ó bom que explicou que ela pode se movimentar com o gatilho esquerdo aqui se abaixa no rt a lt no rt ela corre se eu vi antes pula no ar que é muito legal então aqui então aqui que eu fiz vou descer vou descer para repetir aqui a gente pega e coloca contra a parede aqui o pulo ó e aqui ó ó eu estou descer vou descer vou descer para mim eu vou descer pra gente 구�unWeb caso que é um salão e aí tá o meio de tudo que tá Viu? Eles deram um exemplo ali, como é que funciona o sensor dos soldados. Se aproximando deles, eles te percebem, mas eles vão te enxergar quando ficar vermelho, tá? Então ali foi um modo que o jogo achou pra explicar isso. Então, pra subir aqui, ó, né? Pra descer é o B. O jogo é bonito, hein? Ó, pra cima. Pra quem não sabe, o L e o R são os gatilhos, tá? Ó, o L é o gatilho esquerdo. Ó, o cachorro-bulate. E agora, como é que eu faço? Ó, o guarda ficou atento lá em cima. Olha, até... O guarda já se ligou lá em cima, ó. O cachorro-bulateu, mas não... Eu vou ter que dar uma corridinha aqui, ó. Bem legal esse pulo que ela deu. Pra ficar bem boa, não é bom soltar essa galera aí, mas não tem como fazer isso. Infelizmente. Notem que tem bastante stealth nesse jogo aqui. Inclusive aqui, ó. Não, ele não sobe ali. Aqui, com B, tá? Beleza. Acho que ela pula lá pro outro lado. É isso mesmo. Tá show. E esse não é o único Chronicles que tem. Tem outros games aí da Assassin's Creed, que também são Chronicles. Então, são jogos que tu joga nessa vibe aqui. Só que o China, volta e meia, ele está grátis. Eu nem verifiquei se ele está grátis agora, nesse momento. Mas ele volta e meia está grátis. Então, tu consegue resgatar o jogo aí. Lá na loja da Ubisoft. Deixa eu voltar aqui, que me interessei ali em cima. Sempre bom dar uma looteada, ó. Ela pegou um fragmento ali. Que eu não tenho nem ideia do que faz. Mas pegou. Então ali, pessoal, ó. Agora é uma coisa interessante. Tem um soldado de costa. Então a gente pode tentar fazer algum ataque na stealth. Eu nem sei se ela tem algum ataque. Vamos tentar fazer. E aí? Como é que é? Não, não tem. Se escondeu. Entendi. Esses locais ali é para se esconder. Bem estilo Blackthorn. Legal. Está explicando a questão da stealth, né? Que... Opa! Lá vi um guarda. Mesma coisa agora. Tem que ir meio rápido aqui, ó. Para entrar aqui. Olha, ele notou que tinha alguém. Show. Show de bola. Por enquanto, tudo bem, né? Eu sou um nubão. Mas por enquanto, tudo bem. Opa! Tá, eu sei. Entendi o lance dos cones. Ah, então agora tem um recurso novo. Olha, subiu. LB. Ah, aqui eu controlo a distância do subiu. Aí eu posso atrair um específico. Ó, eu vou dar o... Vim para cá aqui. Ó, ficou lá o soldado. Então aqui, a gente segura aqui. Aqui tu escolhe a distância que tu quer fazer ao subiu. E aperta. E ele vai subiu. Legal. Bem interessante. Opa! Eu não sei o que fazer aqui agora. Talvez comece as armas, né? Até agora não vi arma nenhuma. É o X. É o X. Nossa! Ela tirou uma faca do pé. E enfiou na cara do cara com o chute. Tem que pegar o corpo aqui, ó. Dar um fim nele. Esconder ali dentro. Tu já pensou, cara? Fiquei chocado. Aqui eu iria suviar para ele vir para cá. Que aí eu vou... Vou nessa. Boa! Eu sempre queria aprender a dar o escorregão ali. Vim correndo, me abaixei. E ele escorregou. Dardo. Muito bem. Não. O guardinha desconfiado. E aí? Vai ficar nessa? Até que eu paguei ele para baixo aqui. Descobri agora. Aham. Nossa! Que coisa mais linda, rapaz. Vá! Matou mesmo, hein? E essa gruta aqui? Que gruta? É um caixote? Esse cara jogou lá embaixo. Esse cara aqui... Tá. Olha para cima aqui. Não faz nada. Fez. 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 Eu acho que esse corpo aqui está atrapalhando meus... Ah, entendi. Colocar o corpo ali. Fula. Massa! Muito legal. E agora? Boa! Jogou lá dentro. Boa, boa. Boa! 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 Muito legal. Gostei também. Ela pula aqui. Ah, aqui ela não pula. Olha, está muito stealth esse jogo aqui. Para quem é amante de um stealth. Opa! Dois, hein? E agora? Para ativar a visão de guia. Ah, para poder olhar o que está acontecendo ali embaixo. Eu não achei essa visão assim tão interessante. Só que dá para olhar aqui embaixo o que está rolando. E... Volta. Foi. Viro, mas não viro. Viro, mas não viro. É agora. Não. Ficai desconfiado, né? É agora. Tem que matar um. E jogar o corpo lá dentro, na parede. Esse aqui. Esperar o outro boca aberto vir. Ó, aqui embaixo tem aquele cara ali. Fui visto uma vez. Não devia ser visto nunca. Fazer o cara... E aí? É aqui. Não sei usar esse recurso ainda. Vamos ver. Use a bombinha para atordoar o guarda. Aperte para baixo para selecionar a bombinha. Use... Para mirar. Aperte para tirar. Entendi. Vou mirar aqui, mas não sei o que pode fazer. Ó, tem um atordoado no guarda. É, essa bombinha aí. Eu sou mais da suvia. Achei a suvia mais interessante. Mas... É que tem guarda que não se mexe, né? Fica paradinho. Tu as suviar não vai adiantar muita coisa. Tu as suviar não vai adiantar muita coisa. Qual é o esquema aqui? Qual é o esquema aqui? Não é possível que não me veja. Olha, eles não vê mesmo. Deixa eu as suviar para eles. Tem que matar esses dois aí. Pegar um de trás primeiro. O da frente primeiro é furada, né? E aí, meu? Não, já era. Pã, que besteira que eu fui fazer. Eu imaginei que ele nem me vê ali. Viu, hein? Poxa, tudo bem. O bicho vacilão, né? É, já entendi o esquema deles. E para eu alcançar lá, só aqui no pulinho. Tá show. Ih, lasqueira. Não. Não, vá, marquei bobeira de novo. Quero inovar. Quero inovar nas partidas. Bom que saiu aqui, pelo menos, né? Fica uma baixadinha aí, minha filha. Eles não estão procurando ninguém. Mais fácil de matar. E aí, sentiu a falta do outro. Munição cheia. Ah, tá. São as bombinhas ali. Eu vou suviar bem pra cá. E aí? Edna, suviar pra cá, pular e correr ali. Ah, uma espada. Gostei. Eu vou ocupar. Mas e aí? Sério, eu tenho que pegar. Já peguei. Usar as bombas. Vamos usar o suvio que é melhor, né? Subiu. Um vem pra cá. Show. Os outros dois estão lá na frente. Não dá pra fazer aqui. Ah, não é pegar neles. Bom, vou distrair isso aqui, pelo menos, né? Matou um? Vamos perder o costume, né? Vamos perder o costume. Vou ter me ver ali. Vai-te embora. Vai-te embora. Ah, que coisa. Nem viu. Espada. Finalmente, hein? Agora sim. E aí? Eu posso usar essa espada? Uh! Aprendeu a usar a espada? E aí? Tá, entendi. Não, entendi, não. Tá, pra frente. Pra frente, bloqueia. Tá, entendi. Entendi. Aqui. Não. Primeiro bloqueia. E aperta o A. Opa, tem que virar ela. Opa, tem que virar ela. É que eu viro ela. E aí? E pra virar a mulher? É, eu não gostei. Tá? Eu já viajava no mané, já. Tá, eu sei como é que bloqueia, mas eu quero saber lá. Fica de costa. Ficou estranho. Vamos ver se eu consigo defender. Ah, esse ataquezinho aqui. Taquezinho aqui é bom, ó. Nossa, tem outro ataque aqui, mas... Mais porreta. Finichinho. Toma. É o Y pra finalizar. Pra defender um golpe dele. Essa defesa aqui é muito legal. Essa defesa aqui... Essa defesa no... Só não sei mais como é que eu viro ela. Ah, é no... Pra virar ela aqui, ó. Tá, aqui ela vira automático, né? Essa defesa no B eu achei legal. Bem interessante. Pra enfrentar os... Pra enfrentar os bichos de boa. Pessoal, esse foi o game... Eu só vou pegar e... E tentar matar alguém, né? Aqui... Com uma nova arma. Antes de concluir esse jogo. Ih, rapaz. Tu viu só? E aí? Faço aqui... E aí, depois... E aí, depois... RT... Faço isso e... Ah, pra correr. Entendi, claro. Ah, nada a ver, né? Patetice. Tem que abrir e largar a pau. Foi. É o... Escorregadinho aqui. Tem um bônus lá embaixo. Aí, ó. Tem que soltar esse cara aí. Acredito eu. Tem um bônus ali embaixo, ó. Tentar descer... É com o B que desce. Não. Show. Não. Vai lá, minha filha. Moleza, moleza. Estou louco pra sentar a espada, turma aí? Encontre o Gaofeng. Assassino. Aí, aquele que tem a chave, ó. Aquele feio que tem a chave ali. Tapado. Que eu vou subir ali? Não, por aqui ela não vai. Pronto. Isso aqui é interessante, ó. Ela escala essas coisas aqui, ó. Não tinha dado conta disso ainda. Opa, tem um bônus ali, ó. Boa. Pegar esse cara por trás aqui, ó. Bem na maciota. Ih, vai ver o corpo. Viu? Viu? Eles são bem molezinhos de matar. Só que tem um detalhe, né? Eu fiz um... Um estardecel aqui. Uma bagunça que... Não sei se me deu boa, hein. Mas tudo bem. Está tudo bem, né? Pessoal, esse foi o game Eu Soltar Prisioneiro aqui. Ah, assassina. Show de bola. Então é isso aí. Forte abraço. Até a próxima. E tchau, tchau. E aí